Olá alunos do sétimo ano, como vocês estão? Na aula de hoje iremos utilizar a apostila universitário 2, páginas 4 e 5, dando continuidade na atividade da semana passada. Leonardo da Vinci, acredita que o corpo humano deverá se encaixar em um círculo em um quadrado, como exemplo o homem universal ou homem vitruviano, 1490. Os dórios obedeciam a um rigor de proporção dos mais significativos e interessantes da época. Os romanos acreditavam que a proporção perfeita deveria caber dentro de um pentagrama, representava os valores da arquitetura, sem desprezar os valores anatômicos e estruturais do corpo humano. Agora vamos para a atividade. Vocês poderão utilizar uma folha de sulfite ou uma folha de caderno, e vão seguir como modelo abaixo. Tenham todos uma excelente atividade.